És o profeta das nações És o profeta das nações És o profeta das nações Profeta das nações Profeta das nações Vamos orar pelo nosso país Para que a paz Seja permanente Em Moçambique E que as eleições que se avizinham Em outubro decoram um ambiente de paz Permanente em Moçambique Na paz de Moçambique Está a paz do povo Moçambicano E na paz do povo Moçambicano Está a paz de cada um de nós Está o desenvolvimento do nosso país Junte as mãos Oremos Para que o Espírito de Deus Sopre ventos de paz Permanente Nesse país Aleluia Feche os olhos Esqueça que você tem problemas Pense Nos outros Vamos orar Ora Ora O busist Para que o Espírito E para que o Espírito É A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Aleluia. Uma das coisas com as quais Deus me ungiu, Ele ungiu para purificar a atmosfera espiritual de nações, países, províncias, cidades, distritos, localidades. Muitos de vocês podem ficar impressionados e felizes somente porque viram o apóstolo a orar para as pessoas individualmente. Mas há uma coisa muito mais do que a oração individual, que é a purificação espiritual desta província. Para que os demônios espíritos maus que apoquentavam e travavam por essas pessoas sejam removidos e depois disso haja prosperidade. Aleluia. eu me lembro fomos para Cabo Verde, um dos países que não chovia já há muitos anos. Quando chegamos lá, eles seriam apóstolos, nós queremos chuva. Eu profitei chuva. Quando saí para casa, começou a chover, que não chovia antes. Fomos para São Tomé, um país esquecido. com mais de 500 mil, alas 100 mil habitantes. E depois termos ido para lá, por receber onde investimentos o país começou a prosperar. Homens de Deus carregam uma graça que abençoa o povo. Porque nós precisamos todos de Deus, todos nós. Aleluia. É o profeta das nações. É o profeta das nações. É o profeta das nações. O profeta das nações. O profeta das nações.